Vamos falar que a Justiça determinou o sequestro de bens de Beto Richa e de mais 12 pessoas envolvidas na operação Rádio Patrulha, que investiga desvio de recursos em obras de estradas rurais. Vamos conversar ao vivo então agora com o Ricardo Vilches. Não, continuo com a informação por aqui mesmo. O bloqueio é de até 37 milhões e 316 mil reais para cada um. De acordo com a Justiça, o sequestro é para assegurar uma eventual reparação mínima. Os valores são calculados com base em uma auditoria realizada pelo Ministério Público nos contratos investigados. A defesa de Beto Richa informou que não teve acesso aos autos, por isso não vai se manifestar. A operação Rádio Patrulha apura crimes no programa do governo estadual Patrulha do Campo, que faz a manutenção das estradas rurais e foi batizada de Rádio Patrulha. De acordo com o MP Paraná, investiga-se o pagamento de propina a agentes públicos, direcionamento de licitações de empresas, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Beto Richa é considerado chefe de uma organização criminosa que fraudou uma licitação de mais de 70 milhões de reais para manutenção das estradas rurais em 2011. A investigação aponta que o esquema criminoso funcionava a partir do aluguel de máquinas da iniciativa privada. Os promotores afirmam que, de acordo com os empresários beneficiados pela licitação, previa o pagamento de 8% a agentes públicos a título de propina sobre o faturamento bruto.